Psicólogo especializado em psicoterapia cognitivo-comportamental e aprofundamento em assuntos comportamentais de emagrecimento, Roberto Garcia promoveu em Ribeirão Preto o workshop Mente em Forma. Dr. Roberto, o que vem a ser Mente em Forma? O Mente em Forma é um atendimento psicológico para pessoas que desejam alcançar o seu peso ideal, mas que enfrentam dificuldades na hora de conseguir se firmar numa dieta. Então, todos os dias da minha vida, eu atendo pessoas que sabem de tudo na teoria, só que elas não conseguem pôr em prática justamente pelas emoções, por conta de uma ansiedade, de um dia estressante, um dia cansativo, enfim, raiva, medo. Então, são emoções que muitas vezes nos impedem de raciocinar, termos raciocínios conscientes na hora de fazer nossas escolhas alimentares. Então, eu ajudo elas a trabalhar realmente, fortalecer a mente, como o próprio nome diz. Mente em Forma. Por que a pessoa, quando nervosa, se alimenta com maior quantidade? Bom, nós somos seres humanos que temos regiões diferentes no nosso cérebro. Uma delas é a região racional e existe uma outra região emocional. Quando nós temos fortes emoções, forte impacto emocional, a nossa região emocional, que fica lá no lobo temporal, no sistema límbico, ela fica, assim, bastante saturada de neuroquímicos relacionados ao estresse. Naquele momento, a gente não consegue raciocinar de forma consciente, racional. Então, trabalhar, por isso que é importante trabalhar as emoções, para que eu possa conseguir controlar as emoções no momento de fazer todas as escolhas na vida, mas também, inclusive, na escolha alimentar. Quem pode participar do Mente em Forma? Todas as pessoas. As pessoas, muitas vezes, de fora olham e acham que apenas pessoas acima do peso fazem parte do Mente em Forma ou obesas. E, pelo contrário, muita gente me procura, tendo uma aparência dita como comum, normal, mas que ela deseja ter o autocontrole frente à alimentação. Ela deseja ser mais controlada, mas vive se sabotando diversas vezes. Isso perturba ela. Então, todas as pessoas, seja acima do peso, seja num peso considerado comum. Esse workshop foi direcionado para pessoas que desejam fortalecer a mente, aumentar o autocontrole e superar a ansiedade que atrapalha o emagrecimento saudável e definitivo. Bom, acho que a gente vive em constante ansiedade no nosso dia a dia. E, por mais que em alguma fase ou outra a gente possa estar bem com o peso, não necessariamente a gente também está bem com a nossa cabeça, né? Então, independente de estar acima, abaixo, ou como tiver exatamente o nosso peso, se a gente não está bem, isso vai ser temporário e vai levar muitas consequências para a nossa vida, para a nossa rotina. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News.